O recente massacre de 19 crianças de 10 anos ou menos ainda, e dois adultos na cidade de Uvalde, no Texas, Estados Unidos, perpetrado por um jovem de 18 anos, chocou o mundo inteiro. O choque é duplo. Primeiro, pelo massacre em si. Segundo, pelo aspecto rotineiro que esse tipo de crime adquiriu nos Estados Unidos. Novamente entrou na ordem do Dia Mundial a discussão sobre a posse, restrições e produção de armas de fogo individuais nos diferentes países e continentes. Uma vista de olho sobre a situação europeia mostra alguns paradoxos. De um modo geral, os países europeus têm um controle muito maior do que os Estados Unidos sobre a produção e a posse desse tipo de armamento. Para começo de conversa, esse controle é sempre da legislação federal, ao contrário dos Estados Unidos, em que ele é de competência dos Estados. Entretanto, deve-se registrar que um dos países tidos como mais liberais quanto a posse de armamentos é a Alpina e Europeia Suíça. A Ucrânia já se listava entre os países mais liberais dessa frente. Mas agora, com a guerra, a situação extrapolou, com o governo distribuindo armas para a população civil. Essa liberalização é preocupante em si mesma, pois um dos itens de maior controle na Europa é a exigência de que os candidatos à posse de armas devam demonstrar aptidão para o seu uso. Muitos desses países requerem que os candidatos a tal posse façam cursos exigentes e prolongados na matéria. Algumas comparações estatísticas são chocantes. Por exemplo, os dois países europeus onde há maior número de armas por habitantes são Montenegro e Sérvia. 39 armas para cada 100 habitantes. Nos Estados Unidos, esse número é exorbitante. Para cada 100 habitantes, há 121 armas. Ou seja, há mais armas disponíveis do que gente por lá. Outro número impressionante. 46% das armas de fogo em poder de civis no mundo inteiro pertencem a algum cidadão norte-americano, cujo país, no entanto, tem menos de 5% da população mundial. Outro dado paradoxal. Bélgica, Rumênia, Espanha e Chipre são considerados países de legislação muito restritiva quanto à posse de armas. Entretanto, o Chipre está entre os países com uma taxa per capita elevada no continente. Mais de 35 armas para cada 100 habitantes. Outros países com taxas elevadas são a Finlândia e a pequena e aparentemente pacata Islândia. Já a França e a Alemanha têm taxas mais reduzidas. Menos de 20 armas individuais para cada 100 habitantes. Esses números variam dramaticamente se atentarmos agora para a produção geral de armamentos. Dos 10 países maiores exportadores de armamento no mundo, 7 são europeus, incluindo aí a Rússia, que é o segundo país que mais exporta armas. A França em terceiro, a Alemanha em quarto estão entre esses países. Outros grandes exportadores europeus são a Espanha em quinto lugar, a Itália no sétimo, a Holanda no nono e o Reino Unido em décimo lugar. Os outros países que mais exportam são os Estados Unidos, evidentemente em primeiro lugar, a Coreia do Sul em sexto e a China em oitavo. Porém, das 10 maiores empresas produtoras de armas no mundo, 6 estão nos Estados Unidos. Voltando às armas de porte individual, as estatísticas disponíveis dizem que 90% da população adulta europeia não possui ou jamais possuiu algum tipo de arma. Já nos Estados Unidos, esse percentual vai para 30% da população adulta, que possui pelo menos uma arma. Dentro da União Europeia, 35% dos possuidores afirmam que as têm para a prática da caça, 29% fazem por alguma razão profissional, incluindo a ex-policiais, e 23% para a prática de algum outro tipo de esporte, como o tiro ao alvo. Na União Europeia, cada país tem a sua própria legislação de controle e restrição, que costuma abrangir a idade dos possuidores, a ficha de antecedentes, o tipo de arma, sendo que o maior controle se dá sobre armas pequenas, como revólveres e pistolas, e a quantidade de munição que cada possuidor tem o direito de guardar em casa. Em 2015, o Parlamento Europeu aprovou, por 491 votos a 178 contra, algumas diretivas internacionais a respeito, sobretudo no que toca a quantidade de munição que cada proprietário pode guardar, 21 unidades de tiro para revólveres e pistolas e 11 unidades de tiro para rifles e carabinas. Dois comentários laterais importantes. Primeiro, os dados acima se referem à posse e produção legal de armas. A produção e o tráfico de armas no campo ilegal está entre as maiores indústrias do mundo, incluindo aí muitas vezes como produtores países europeus. As armas mais populares nesse tipo de negócio permanecem sendo as pertencentes à chamada família Kalashnikov, cujo favorito é o rifle automático AK-47, originalmente fabricado na finada União Soviética, mas hoje produzido ou consumido em mais de 100 países ao redor do mundo, sendo a arma preferida, por exemplo, de organizações terroristas. Segundo, por ser ilegal e clandestino, é muito difícil quantificar o número de armas disponíveis através dessa arreira de produção e contrabando. O custo desse tipo de arma varia muito, sendo às vezes muito baixo, menos de US$ 500 por unidade, ou muito caro, mais de US$ 3.500 para cada arma, conforme a condição de cada país. No primeiro caso, esteve o Iraque logo depois da invasão pelos Estados Unidos e seus aliados em 2003. No segundo, os próprios Estados Unidos, sendo que no caso do contrabando de armas desse país para o Canadá, os preços podem até triplicar. Segundo a ONU, o tráfico de armas é a terceira atividade criminosa no mundo, só perdendo para o narcotráfico e o tráfico de pessoas, este último em geral vinculado à exploração sexual ou à moderna escravização para outras formas de trabalho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?